Parecem pedaços de rocha, mas para a ciência são achados valiosos. Partes da carapaça de tatus gigantes. Esta reprodução mostra como era o animal que já foi extinto. A diferença é a dimensão. Os tatus gigantes tinham o tamanho de um carro. A carapaça do panoctus foi o primeiro registro da espécie em Alagoas. Outra descoberta comemorada pelos pesquisadores da Universidade Federal foram os chifres de um veado campeiro, que viveu há pelo menos 10 mil anos. É um animal que ainda existe no Brasil, ainda existe no Nordeste, mas nós encontramos pela primeira vez esse tipo de fóssil aqui em Alagoas. Como é muito difícil encontrar fósseis em perfeito estado de conservação, o trabalho da equipe é cuidadoso para restaurar pedacinho por pedacinho. É um trabalho de paciência, a gente vai tentando procurar as peças para montar o osso e deixar ele o mais perfeito possível. É produzir o original. Exatamente. O projeto Fósseis de Alagoas já fez 11 descobertas no estado desde 2010. Este ano foram três. A falta de chuvas neste inverno no sertão favoreceu as escavações, que antes só eram feitas durante o verão. Vem ampliando muito esse conhecimento a respeito dos mamíferos pré-históricos que viveram em Alagoas. E uma coisa que, como você fala, nos deixa extremamente satisfeitos, que é exatamente saber que a cada novo trabalho temos uma possibilidade, uma probabilidade muito alta de encontrar novas ocorrências aqui, novas espécies que ainda não foram registradas para Alagoas.